Jeremias pregou a Israel neste tempo, chamando Israel ao arrependimento, porque Deus quando traz um julgamento, sempre antes de trazer um julgamento, avisa, adverte, quer despertar o coração das pessoas para se voltarem para Ele. Deus levantou profetas durante séculos, na verdade, para chamar Israel para ouvir a voz de Deus, mas as pessoas não ouviram a voz do Senhor. Israel tinha um único Deus, o Senhor era o Deus de Israel, mas eles adoraram outros deuses, eles fizeram outras escolhas, e todos nós em nossa vida temos escolhas a fazer, eles, várias vezes em Israel, Deus falou para Israel, através de Moisés, no livro de Deuteronômio, Moisés falou assim, olha, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, vocês escolhem o que vocês querem. Eles tinham a possibilidade, Deus deu a mim e a você, a possibilidade de escolhermos, de termos o livre arbítrio, de escolhermos o caminho que nós queremos seguir em nossa vida, Deus não obriga ninguém a segui-lo, Ele nos dá a opção de seguirmos ou não seguirmos. Josué quando, quando ele estava para morrer já, sucessor de Moisés, ele falou para as pessoas, eu não sei o que vocês vão escolher na vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós já fizemos a nossa escolha. E Deus levantou profetas de madrugada para pregar a Israel, para advertir, para chamá-los ao arrependimento, mas eles não se arrependeram, eles não abandonaram os seus maus caminhos, e Deus havia falado que se eles não abandonassem, o Senhor iria deixá-los a sua própria sorte, mas eles não ouviram a voz de Deus, eles adoraram outros deuses, Ezequiel que foi levado para a Babilônia também, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele teve visões, e ele fala que, ele foi levado pelo Espírito até a cidade de Jerusalém, e ele viu a glória do Senhor lá no templo, a presença de Deus, como uma fumaça, e ele viu que a glória do Senhor saiu dali, foi e ficou em cima dos muros de Jerusalém, e depois saiu e pousou no Monte das Oliveiras, e depois saiu e foi embora para o deserto, Deus estava dizendo, olha eu tirei a minha presença do meio de vocês, e quando Deus tira a presença dele, nós estamos sem a cobertura, sem a proteção do Senhor, e por isso o inimigo, ele pode agir naquele momento lá, Ezequiel teve uma outra visão também, o Senhor falou para ele, olha, olha o que os sacerdotes, olha o que o meu povo faz nas suas câmaras escondidas, nos seus quartos, lá nas salas do templo, Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo, e Ele viu lá nas salas do templo, que deveria ser usado, aquele lugar sagrado, ser usado para adorar a Deus, e havia ali os sacerdotes, pintaram com ídolos, aquele lugar lá, e ali eles adoravam outros deuses dentro da casa de Deus, e Deus levantou profetas, mas eles taparam os seus ouvidos, porque nós não queremos muitas vezes ser corrigidos, todos nós temos a escolha de onde nós vamos colocar o nosso pensamento, do que nós vamos pensar, a Bíblia fala que aquilo que o homem pensa, assim ele é, na verdade nós somos resultado daquilo que nós pensamos, você pode estar no fundo de um poço, você pode estar no alama sal, como diz o Salmo 40, você pode estar lá com a tua vida arruinada, e você pode pensar, não há mais saída, mas quando você se volta para Deus, para buscar ao Senhor, e se arrepende, como diz lá em 2 Cronicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, elas se renovam a cada manhã, algumas versões aí da Bíblia trazem a palavra amor, mas eu gosto aqui do contexto da palavra misericórdia, porquê? Porque misericórdia é quando eu faço uma coisa errada, eu mereço a punição por aquilo lá, eu mereço a justiça, eu mereço a condenação, eu mereço estar no cativeiro, mas a misericórdia diz assim, eu perdoo você.